Para começar a comparação, o Samsung Galaxy M22 é um smartphone 4G Dual Chip com 16 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A13 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o M22 tem tela infinita de 6,4 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A13 temos display infinito de 6,6 polegadas, o HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do M22, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8,2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A13 traz câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M22 foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A13 veio com Android 12 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o M22 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A13 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. E os destaques finais do A13 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do A13 são o desbloqueio por reconhecimento facial, os sensores digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí